e você precisa do flash player mas não consegue usar saiba mais logo após a vinheta meu nome é Augusto seja bem-vindo ao canal imagem na teia e hoje eu vou mostrar vou mostrar para vocês o procedimento para vocês não fazerem porque porque esse procedimento você vai rodar o flash player no seu computador de volta tá e lembrando o flash player ele tem todo aquele processo de insegurança que acabou né finalizando com ele sendo né Exterminado né saindo dos plugins e e o que vai ser feito nesse vídeo você vai remover a versão atualizada do flash que você tem no seu computador tá você vai instalar o navegador que aceita o flash e também instalar uma versão do flash anterior a essa migração né a esse fim de vida do flash então uma versão que ela funciona é mesmo com flash estando estando bloqueado tá é lembrando que é esse é um procedimento que pode colocar o seu computador em risco devido às vulnerabilidades do flash então isso é por sua conta e risco e também já aproveita já deixa aquele like maroto se você gosta desse assunto e vamos fazer o procedimento a primeira coisa vai servir aqui nas configurações né então iniciar configurações e aqui a gente vem em aplicativos ele demora um pouco para carregar tá mas ele carregando se por um acaso o flash não tiver aparecendo assim bonitinho assim bonitinho aqui tá você pode digitar aqui nessa barra é por flash e ele já aparece aqui clique dá um clique nele clica em desinstalar e aí e aí e aí e aí e aí e nessa tela que ele pede a permissão clica sim e aí e aí e aí e aí e pronto ele tá informando está informando que vai remover o adobe flash clica desinstalar e aí 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 o navegador né se o navegador estiver aberto ele vai pedir para fechar clica em concluído e aí e aí e aí e aí e aí beleza ele abriu vem essa mensagenzinha aqui né obrigado por usar o flash eu vou fechar e agora o que que vou mostrar para você vou mostrar para você é o navegador que utiliza o flash tá o navegador que não foi bloqueado no flash então você vai abrir essa página lembrando que o link está na descrição do vídeo e rola um pouco a página e aqui tem a versão de 32 bits e a versão de 64 bits você vai instalar conforme ou a versão do seu Windows tá aqui nas configurações na tela de início de início é em sistema sobre e ele mostra aqui em tipo de sistema a versão do seu Windows então deixa eu voltar lá e aí bem o meu de 64 então eu vou clicar no instalador de 64 tô aqui ó Europa seguro deixar ele fazer o download clico nele vai começar o processo de instalação nessa tela eu clico avançar posso deixar o modo padrão mesmo clicou avançar vou deixar nesse quer dizer não tem nem a opção de mudar né então ele vai ficar instalado nesse diretório mesmo clico instalar e pronto e tá instalado eu vou deixar ele aqui e agora eu vou mostrar para você como baixar o flash na versão anterior né e aqui eu vou pedir para vocês porque o flash ele foi removido das versões o download foi removido oficialmente então essa é uma versão que alguém salvou tá então peço para vocês se realmente fazer isso fazer consciente que pode ter problema tá bom então o link tá na descrição também vou baixar esse arquivo terminou vou clicar em instalar bem clico aqui em li concordo com os termos clico instalar clico instalar pronto pronto agora eu vou fechar o navegador aqui o chrome e vou clicar em finalizar a instalação aqui do palimão do palimão do palimão que é o navegador que tem o flash aqui então vamos lá clicar em finalizar e como ele estava marcado aquela opção para abrir automático então ele vai finalizar e já vai abrir automático bem ele está perguntando é se deseja deixar esse navegador como padrão eu vou clicar eu vou desmarcar sua opção e clicar aqui não bem ele está aqui e agora vamos né eu e você fazer o teste para saber se o flash está funcionando então vou colocar o link aqui eu vou dar um enter e agora vou escolher um jogo em flash aqui e aí 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 ó tá funcionando aí ele aqui ó e aí 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 o pai já abriu aqui ó de novo beleza funcionando então nesse vídeo você aprendeu a como dar uma sobrevida aí para o adobe flash para você poder acessar as páginas em flash que você precisa e lembrando né que esse é um método inseguro não é recomendado o recomendado é realmente fazer procurar uma alternativa né que seja atualizada e mais segura que o flash bem e já que você chegou até aqui se você gosta desse tipo de conteúdo já inscreva-se no canal e também ative as notificações não esqueça de compartilhar com seus amigos e também aqui em cima eu deixo uma playlist relacionada ao assunto e por esse vídeo é só agradeço por ter assistido e até o próximo vídeo e aí